Jesus não quer ver minha alma Fique triste Eis a razão que me ponho a cantar Jesus não quer que minha alma Fique triste Com alegria ao meu mestre vou louvar Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus lá no céu Aleluia, vou cantar Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Para sempre lá no meu eterno lar Glória a Deus, aleluia 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Lá no céu! Aleluia! Vou cantar! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Para sempre lá no meu eterno lar! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Para sempre lá no meu eterno lar! Se você crê que Jesus Cristo salva, levante a mão meu querido irmão Se você crê que Jesus Cristo cura, dê uma aleluia com o coração Aleluia! Cristo me curou! Aleluia! Canto com fervor! Aleluia! Cristo me salvou! Meu pecado resgatado foi na cruz do Salvador Se você crê que Jesus Cristo é vida, que Ele é guarida para o povo seu Se você crê que Jesus Cristo ama, se levante agora, dê uma glória a Deus Aleluia! Cristo me curou! Aleluia! Canto com fervor! Aleluia! Cristo me salvou! Meu pecado resgatado foi na cruz do Salvador Meu pecado resgatado foi na cruz do Salvador Dedicando a mocidade Na causa do meu Salvador Liberto de toda vaidade Deixarei este vale de dor Aleluia, o céu me espera Em breve eu chegarei lá Não quero mais nada da terra Com Cristo almejo morar Quando eu deixar esta vida Para a outra no além Gloriosa será a partida Para Nova Jerusalém Aleluia, o céu me espera Em breve eu chegarei lá Não quero mais nada da terra Com Cristo almejo morar Não queira ficar meu amigo Distante do teu Salvador Te convertas e venha comigo Pra reinar lá no reino de amor Aleluia, o céu me espera Em breve eu chegarei lá Não quero mais nada da terra Com Cristo almejo morar Não quero mais nada da terra Com Cristo almejo morar Quero sentir teu carinho Quero sentir teu carinho Quero sentir teu amor De ti eu quero estar perto Oh meu querido Senhor Mais uma vez estou aqui Senhor Mais uma vez E sufrir com o teu amor Sou tão fraquinho Sem força pra vencer De todo mal Oh vem me proteger Vem renovar o meu dom Pois eu preciso louvar Teu nome puro e bom E tua graça E tua graça sem paz De todo mal Oh vem me proteger Contigo quero sonhar Amado e bom Redentor Ajoelhado no altar Quero sentir teu favor Mais uma vez Estou aqui Senhor Mais uma vez Suprico teu amor Sou tão fraquinho Sou tão fraquinho Sem força pra vencer De todo mal Oh vem me proteger Só vem te 대 Da boca da criança sai o perfeito louvor É aceito lá no céu por Jesus o Salvador Criacinha quero ser para o meu Jesus louvar Cantando dia e noite, noite e dia sem cessar Da boca da criança sai o perfeito louvor É aceito lá no céu por Jesus o Salvador Criacinha quero ser para o meu Jesus louvar Cantando dia e noite, noite e dia sem cessar Quem não se torna criança foi Jesus quem avisou Lá no céu não vai entrar, lá não entra pecador E você é orgulhoso porque é um bom cantor Desde já está perdido, Deus não quer o seu louvor Da boca da criança sai o perfeito louvor É aceito lá no céu por Jesus o Salvador Criacinha quero ser para o meu Jesus louvar Cantando dia e noite, noite e dia sem cessar Cantando dia e noite, noite e dia sem cessar Cantando dia e noite, noite e dia sem cessar Cantando dia e noite, noite e dia sem cessar Vai tudo bem, falo com sinceridade Foi na casa de meu pai que encontrei felicidade Vai tudo bem, na casa de meu pai Muita alegria, muito gozo e plena paz Vai tudo bem, na casa de meu pai Muita alegria, muito gozo e plena paz Não é segredo, todos devem saber disto Quem quiser ter vida nova, quem quiser ter vida nova Tem que ser em Jesus Cristo Vai tudo bem, na casa de meu pai Muita alegria, muito gozo e plena paz Vai tudo bem, na casa de meu pai Muita alegria, muito gozo e plena paz 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 Por Satanás eu já estava condenado Mas Jesus Cristo com seu amor me libertou Por Satanás eu já estava condenado Mas Jesus Cristo com seu amor me libertou Muita alegria, muito gozo e plena paz Muita alegria, muito gozo e plena paz Muita alegria, muito gozo e plena paz Deixei o mundo que estragava minha vida Fui a Jesus e entreguei meu coração Agora sinto a minha alma redimida Estou alegria porque já tenho a salvação Agora sinto a minha alma redimida Estou alegria porque já tenho a salvação Estou alegria, muito gozo e plena paz Estou alegria, muito gozo e plena paz Ninguém neste mundo é perfeito O pecado nos vem corromper Para o homem guardamos segredos Mas do céu Jesus Cristo nos vê Não devemos tentar esconder Lá do céu Jesus Cristo nos vê Morremos nos nossos pecados Tentando enganar nosso Deus Estaremos perdidos para sempre Jamais entraremos no céu Não devemos tentar esconder Lá do céu Jesus Cristo nos vê Não devemos tentar esconder Lá do céu Jesus Cristo nos vê Não devemos tentar esconder Lá do céu Jesus Cristo nos vê Lá do céu Jesus Cristo nos vê Lá do céu Jesus Lá do céu Jesus Cristo nos vê Lá do céu Jesus Cristo nos vê para o céu só Cristo tem amor profundo porque se ocupas então com as coisas que não tem valor falava Jesus desta forma em doces palavras de amor Música 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 Das profundezas clamo aqui Senhor escute ó Deus a minha voz aqui esteja alerta com teu santo amor não deixe ó Pai minha alma sucumbir como Israel espera no Senhor a minha alma te espera sem cessar como Israel espera no Senhor a minha alma te espera sem cessar Senhor em ti existe o perdão barulho para o que pede no teu santo altar por isso eu clamo aqui em oração pois o Senhor vem pode me ajudar como Israel espera no Senhor a minha alma te espera sem cessar como Israel espera no Senhor a minha alma te espera sem cessar em Tua Palavra esperando estou em tensas trevas em tensas trevas vem me proteger ao romper ao romper a aurora meu Senhor quero sentir ó Deus o Teu poder como Israel espera no Senhor a minha alma te espera sem cessar como Israel espera no Senhor a minha alma te espera sem cessar como Israel espera no Senhor a minha alma te espera sem cessar como Israel espera no Senhor Tua Palavra Estou em guerra contra o tentador Ele diz não mas eu digo sim Estou em guerra contra o tentador Ele diz sim mas eu digo não Estou em guerra contra o tentador Ele diz não mas eu digo sim Estou em guerra contra o tentador Ele diz sim mas eu digo não Porque o sangue de Jesus me protege Me guarda do vírio do pecado Pois o Seu sangue é que me rejuvenesce Este sangue tem o coração lavado Porque o sangue de Jesus me protege Me guarda do vírio do pecado Pois o Seu sangue é que me rejuvenesce Neste sangue tem o coração Tão lavado Estou em guerra contra o tentador Ele diz não mas eu digo sim Estou em guerra contra o tentador Ele diz sim mas eu digo não Eu já li na Santa Bíblia de uma noiva tão amada Ela não é negligente mas é tão imaculada que espera o seu noivo ansiosa pra casar E o noivo glorioso sua noiva vem buscar Alegre está a noiva com quem vai se casar está esperando o noivo que a noivo que a venha buscar A noiva é a igreja o noivo é o Senhor os anjos testemunhas na borda do Cordeiro Ele volta coroado com poder e grande glória pra levar a sua esposa a rainha da vitória O de todo casamento sei que não vai demorar pois o novo testamento desistado assim está Alegre está a noiva porque vai se casar está esperando o noivo que a venha buscar A noiva é a igreja o noivo é o Senhor os anjos testemunhas na borda do Cordeiro A noiva é o Senhor